Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a diferença enorme, drástica que tem de você estar operando com juros sobre juros e sem o juros sobre juros. A diferença com o mesmo capital, o mesmo investimento, porém um você está fazendo ali, por exemplo, fazendo e sacando, fazendo e sacando todos os meses, e o outro você vai ter uma rentabilidade e você não vai estar sacando, você está aqui meio que reinvestindo. Aí, antes de mostrar para vocês aqui os lucros, tudo certinho, a gente entra naquele contexto. Ah, mas eu vou viver do quê? Para que eu estou investindo se eu não posso sacar? Aí eu já entro em um outro assunto. Quem leu O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro muito bom, inclusive eu acabei de ler ele, eu já tinha lido uma vez, eu esqueci bastante coisa e estou acabando de ler ele agora. Ele fala sobre esses assuntos da importância do investimento. Eu não vou entrar em pauta hoje, mas é um livro muito bom e realmente recomendo se você tem mentalidade de viver o hoje principalmente. falar, eu vou morrer mesmo, que não sei o que tem. O livro vai te ensinar bastante coisa sobre isso e ainda você não vai perder o direito de viver, de aproveitar a sua vida, enfim, com as suas arregalias. Então, vamos lá, eu recomendo que você leia esse livro. Uma curva simples, pessoal, isso aqui é uma conta minha, tá bom? Esses resultados aqui não são reais, tá bom? Apenas a partir daqui é real, está vendo? Outubro, novembro, tá bom? Isso aqui é uma análise quantitativa que ele mostra o resultado do meu software desde 2015. Então, eu faço os dados com tudo que eu aprendi para poder otimizar um software sem que ele não seja um overfit, ou seja, um resultado mentiroso. Então, dentro disso, a gente vai tentando performar melhor. E por que eu faço isso? Eu vou entrar em um assunto aqui. Por que eu faço isso hoje? É porque muitas pessoas, elas gostam de terceirizar o medo, ou de repente terceirizar o erro. E eu já não sou esse tipo de pessoa, né, meu? Eu gosto de criar os meus negócios. Aí essa pessoa que quer terceirizar, ela coloca num banco a rentabilidade, ela coloca em renda fixa, entendeu? Ela malemar tem coragem de comprar um iPhone para revender, ela não tem essa coragem. Porque ela fala que isso não vai dar lucro. E tudo que você compra barato e vende mais caro, você vai ganhar dinheiro. Isso é óbvio, né? Pode ser que demore, mas você vai. Entendeu? Isso é lei. Entendeu? Isso no livro, inclusive, ensina. Então, aqui, só para adiantar aqui, vou mostrar para vocês algumas contas. Essas são contas minhas. Rodando, saldo, lucro, tudo. Aqui, conta, já para adiantar, outra conta minha aqui, está vendo? Estou rodando, estou aqui perdendo 77 dólares aqui agora. É uma conta ECN, não é conta Procent nem nada, né? Aqui tem o meu histórico aqui dessa última semana agora, 300 dólares de lucro, entendeu? E esse aqui é o software que eu habilitei agora, que é o novo que eu coloquei para rodar. Eu rodava ele com outras configurações, assim como na outra conta minha. Essa conta minha aqui, ela é toda misturada, né? Ah, qual o robô que rodou aqui? Fica difícil eu te dizer. É o mesmo robô, porém com configurações diferentes. Eu vou otimizando, vou melhorando, entendeu? Não é... Esse saldo, desde o início, não é a mesma coisa. Isso que eu quero dizer. Eu vou sempre melhorando. Inclusive, quem está lá no COP tem essa... Tem esse... Tem esse... Essa vantagem também, né? A gente está sempre melhorando. Eu estou no M1. Só que o M1 de quando começou, o M1 de agora, ele alterou algumas coisinhas. Então, eu vou mexendo, vou melhorando, entendeu? É isso. Tá? Então, tudo que eu vou falar são coisas que eu vivo, que eu faço, entendeu? Que eu... Que vem dando muito certo para mim. E que... Espero eu, né? Espero muito. Aposto nisso. Aposto não. Faço as minhas análises, né? Que dentro de cinco anos aí, eu vou ter uma renda muito boa, acima de pouca porcentagem do Brasil. Mas é uma... Eu tenho toda uma estrutura para isso, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco aqui, configurações diferentes. Cada VPS dessa aqui tem pelo menos três, três a cinco robôs. Pelo menos, cada uma dessa daqui, entendeu? Tenho bastante coisinha, assim, estruturada. Porque em vez de eu deixar meu dinheiro em ação, essas coisas, eu mesmo criei os meus softwares aqui, entendeu? E eu vou mostrar para vocês que, pô, dá resultado, né? Trabalhar certinho, cuidar, tal. É a minha profissão, é o meu negócio, entendeu? Isso aqui. E eu estou mostrando para vocês e mostrando que é possível também vocês fazerem, né? Ter uma rendabilidade com o robô de investimento, que é o que eu faço hoje, tá ok? Então, vamos lá. Então, qual que é a diferença do juros simples para os juros compostos, né? É para resumir. A diferença é drástica. Isso aqui é uma curva de capital, tá? Uma curva lisa, né? Uma curva coisa... Teve um pior cenáriozinho ali, meio que... Eu falo que foi o pior cenário, foi pandemia, né? 2020 aqui, ó, tá vendo? A gente ficou 40 dias sem lucrar nada. Meio que o período de estagnação foi esse aqui, né? Então, a gente tem essa curva de capital, uma curva lisa, tal, certinho, está validada, já certinho e já opera. Eu opero com ela. E também a gente tem, né? Ok, faturamos 13 mil dólares, né? Então, ou seja, em oito anos eu fiz 100... 130% do capital, né? Porém, para mim, operar com esse capital, Para mim ter esse lucro, eu poderia ter feito muito bem com 3 mil dólares, Porque eu tenho as validações aqui. E o meu pior cenário, dentro desses oito anos, foi de 2 mil e pouquinho, 2.300, 2.400, tá bom? Então, daria para eu fazer. E... Ah, Maicon, mas e se eu tenho menos capital? Rodaria? Se você tem o meu robô, né? Pouquíssimas pessoas têm ele, eu não vendo muito fácil, eu nem falo muito sobre isso. Quem tem capital maior, geralmente. O que acontece? Você pode fazer nas contas ProCente, né? Com 100 dólares você faria isso, tranquilamente. Então, com 100 dólares você já pode ter o teu próprio business aí, montar o seu próprio negocinho, entendeu? Realmente, 100 dólares você já montaria, né? Claro que você tem que ter o investimento do robô. Ou até mesmo o COPE, né? Entrando para o nosso COPE, seria a mesma coisa. A diferença é que você não estaria compartilhando o lucro comigo, da performance, tá? Então, sem o juros sobre juros, a gente está aqui em 13.082. Agora, se você ver a diferença, olha aqui, do juros sobre juros. E aqui, com o juros sobre juros, né? Então, aqui já fala a diferença. Detalhe, pessoal, aqui não teve aumento de capital no meio do caminho, não teve nada. É o mesmo saldo. É o saldo inicial. E olha a curva de capital, né? Já vou mostrando a curva de capital. Entendeu? O que eu quero pôr na tua cabeça, pessoal? Tipo, pô, mas qual que é a probabilidade de uma pessoa deixar 8 anos? É a minha probabilidade. Eu tenho conta que eu estou rodando, não sei nem quanto tem. Eu só confiro a VPS para ver se ela está rodando. Eu não quero saber. Porque eu validei, eu otimizei. E agora é o quê? Acreditar. Existem alguns processos para quem desenvolve robô. Se esse negócio, quando ele dobra, eu saco, tá? Quando ele dobra, eu saco, meio que recomeço, porque aí meu prejuízo é zero. Então, se esse negócio der certo, da maneira que a gente validou os últimos anos, eu tenho que ser bem sincero com você, porque ninguém fala isso. Meu, é raro. Algumas pessoas até falam aí no YouTube da vida. Mas, existe muito resultado de curva de capital. Estou mostrando aqui, estou mostrando no MetaTrader 5 também. Existem muitas pessoas que, meu, elas te iludem com isso. Ah, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Pô, isso aqui tem um espaço de tempo de 8 anos. 8 anos. Então, precisa ser um negócio, precisa ser um compromisso que você está fazendo. Entendeu? Precisa ser um compromisso. Por quê? Porque senão não vai dar certo, cara. Você vai começar um negócio, vai começar um projeto, você não vai conseguir. Né? Eu estou te mostrando a diferença, meu. Vale a pena você fazer isso daqui. Vale muito a pena. Eu já tenho contas que têm um capital maior, que você pode fazer meio que uma psicologia reversa. Vou mostrar para vocês aqui qual que é a... O que eu faço bastante isso, inclusive. Pode ver que vocês veem muita conta minha que tem saque, por exemplo, de um valor muito alto. Porque eu coloquei um valor grande, aí ela rende, aí eu meio que recomeço sacando tudo que eu investi. Porém, o lucro que ela me deu é um lucro muito bom para fazer o juros sobre juros, entendeu? Então, meio que é um jogo que eu faço aí. Corro um risco no início? Corro. Mas é... Enfim, estamos aqui para isso, né? Vamos lá. Aqui, desde 2015, operando com o mesmo capital, os mesmos 10 mil dólares, né? Que na conta anterior também era 10 mil, né? E aí, no decorrer desses oito anos, deu 2.7, foi o pior cenário, tá bom? 2.700 dólares. Então, quer dizer, com 4 mil dólares, rodaria tranquilo. Vamos lá. Então, com os mesmos 10 mil, aqui a gente já começou ganhando o primeiro mês, já. Pum. Por quê? Lá, vamos olhar a outra configuração. Na outra, ó, você está vendo? 700, 460. Só esses dois números aqui, ó. 700 e 460. Memoriza aí. Olha aqui, 292,158. Ou seja, aqui, já de cara, já vi que compensa. Entendeu? Deu quase o resultado de um ano. Se eu pegar aqui até abril, deu quase o resultado de um ano no juros simples. Ou seja, vale muito a pena fazer isso daqui. Entendeu? Desde que você esteja ciente, entendeu? É o estômago, muitas vezes tem drawdown, entendeu? Isso que você não precisa ficar vendo computador, esse negócio. Cara, isso aqui é, meu, igual eu olhei hoje. Eu nem tinha visto isso daqui, né? Eu abri meu computador e aí eu vi lá, pô, 300 dólares de saldo. Eu não tinha nem visto isso daqui. Pô, olha que gostoso, olha que legal, entendeu? Isso é muito bacana. E aqui, está a estruturinha aqui multada. O que eu preciso? De uma VPS, dinheiro na corretora e um software. Mais nada. Preciso de mais nada, é tranquilinho. Entendeu? E acompanhando aí, né? Uma vez no mês. Se a tua VPS não for a VPS que desliga sempre, porque tem VPS que elas são vagabundas, né? Elas desligam. Aí, aí, ferra tudo, cara. Imagina você estar lá num drawdown grande e o negócio precisa continuar operando, entendeu? E a VPS, ela desliga. Aí não precisa, não pode. Isso não pode. Mas aqui, eu já mostrei para você que você já compensa fazer o juros sobre juros já de início, porque ele já começou a pegar o lucro desde aqui e se multiplicar. Desde aqui, desde o primeiro mês. Isso aqui é a mesma configuração, pessoal. É o mesmo robô. Só que aqui, ele está sem juros. Está vendo? 2,92. E olha o outro. 700. Então, no primeiro mês já disparou. Bum! Já foi top. Entendeu? Então, nada se compara. E aí, se a gente olhar... Vamos olhar aqui, ó. Primeiro mês de 2022, né? 4.263. Aí, vamos lá no outro. Primeiro mês, 2022. 106. Aí, você lembra? Não foi nesse vídeo, foi no outro. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que elas colocam, por exemplo, 100 dólares. Aí, ela faz os juros compostos. E aporta 100 dólares. Todos os meses. Ou seja, mesmo ela fazendo juros simples, proporcionalmente, ela vai ganhar dinheiro. Mesmo aqui. Nesse modelo aqui. Nesse modelo de negócio aqui. Então, quer dizer. Vamos supor, ela tem o meu robô. Ela tem esse software aqui. E aí, todos os meses, ela vai aportando 100. Então, 100, 100, 100, 100. Aqui, onde rendeu 158, se tivesse com 200, renderia 300 dólares. Entendeu? Vamos pôr 100 dólares. Vamos falar que é, né? Vamos falar em dólares. Se eu tivesse colocado o dobro, renderia o dobro. Aqui, o triplo. Concorda comigo? Aqui, quatro vezes. Então, se é de 100, 100. Aqui, no último mês, renderia 12 vezes esse valor. Então, também vale muito a pena. Entendeu? Só que, ah, mas eu não tenho dinheiro para aportar todos os meses. Aí, você tem que fazer outra coisa. Aí, você vem deixando um negócio desse aqui. No juros sobre juros. Porque aí, todos os meses, ele vai multiplicar o valor para você. Entendeu? E aí, no final do ano, você meio que quase dobrou o aporte inicial. Entendeu? No segundo ano, ele dobrou. No terceiro ano, ele quase dobrou. Aí, no quarto ano, ele já mais que dobrou. Aí, no quinto, ele dobrou. No sexto, quatro vezes. No sétimo, três vezes, 3,7. No oitavo, dez vezes. Entendeu? E até agora, já estarei faturando quase três vezes o investimento inicial. Claro que sem sacar. Aí, entra aquela questão. Meu, mas eu não aguento segurar oito anos. Meu, eu não tenho dinheiro para aportar. Cara, o que você fez até agora da tua vida? Entendeu? Quantos anos você viveu? Agora que você tem uma ferramenta, né? Igual muita gente está no COOP lá. Orientação para quem está no COOP. O COOP, ele opera também proporcional, tá? Ele faz isso. O COOP não é juros sobre juros, tá, pessoal? Eu não gosto. Juros sobre juros, se você quiser, você tem que ter o software. Ó, tá vendo? Ele faz isso aqui. Ele vai dobrando assim, tá bom? Só que... Ah, não. Se eu não me engano, o M5 e o M6, ele tem juros sobre juros. Preciso conferir para não falar bobeira. Que são muitos. O M5 e o M6, eu acho que é juros sobre juros. Quase certeza. É, quase certeza que é. O M5 e o M6. Então, é o seguinte. Tipo, eu vejo as pessoas aí, né, meu? Passeando, dando rolê, viajando. Pô, não dá para economizar uma graninha, investir nelas, né? Eu não falo do meu COOP, não, cara. Não. Fala o que você quer da tua vida. Entendeu? O que eu tenho aqui, eu sei que funciona. Funciona para mim. Eu estou montando a minha estrutura. Eu tenho meus robôs rodando. Eu tenho minha configuração só desse software aqui, que é esse único robô. Eu tenho mais de cinco configurações diferentes. Entendeu? E eu vou validando mais. Entendeu? Eu vou testando. Eu vou pondo para rodar o negócio. Entendeu? Então, tipo, isso aqui para mim é um plano que possivelmente vai dar muito certo. Entendeu? A probabilidade de dar erro aqui é muito pequena. Talvez eu perca tempo. Dinheiro é muito difícil perder. Porque quando dobra, eu já saco. Ou eu faço da seguinte maneira, né? Uma dica bem interessante, inclusive, para quem tem o meu software, né? Por exemplo, você vê que o negócio está rendendo legal. Aí você quer, tipo, já fazer, por exemplo, o valor que você quer investir. Você quer fazer o valor que você quer investir. E você tem, tipo, dez vezes o capital. Tem muita gente que coloca isso. Por exemplo, ele vai rodar com quinhentos ou mil dólares. O que ele faz? Ele coloca dez mil dólares. Igual aqui no caso, dez mil dólares. Com dois, três meses, ele já fez quinhentos dólares. Se for no juros sobre juros, então no primeiro mês. Aqui no juros sobre juros, no primeiro mês. Geralmente, eu faço no juros sobre juros. Sete cento. Eu junto milão. Entendeu? Eu junto milão, o que eu faço? Eu saco os meus dez mil, deixo esses mil. E aí, eu deixo o negócio fluir. Entendeu? É, geralmente, o que eu faço nas configurações aqui. Isso vem dando muito certo, tá bom? E isso eu faço também para algumas pessoas que eu oriento. Na verdade, eu faço. Oriento algumas pessoas, né? Que tem o capital na conta delas. E eu administro aqui com o software, né? Na verdade. Eu instalo para ela na conta, tudo certinho. E faço um outro tipo de business aí. Vendo os robôs, instalo para ela e meio que delego isso. Aí depois já falo, ó, solicito o saque e já deu tudo certo. Entendeu? Eu solicito o saque e depois você só fica com o lucro ali. Entendeu? E aquele lucro ele vai fazendo juros sobre juros. Então, essa maneira é uma maneira bem inteligente também de operar. Tá bom? Então, esse aqui, para mim, é a melhor maneira para quem não tem capital. Ela coloca um valor e fala, meu, esquece. Põe lá e esquece. Pode ser no copy. Não precisa ser no robô. O robô é mais caro. Existe um investimento. O robô é para quem quer ter o negócio, quer ter o prazer de ter ali e não quer compartilhar o lucro. Enfim, entendeu? Ele faz isso daqui. Ele monta a estrutura própria dele. Realmente, é uma ideia legal também. Não é ruim. Entendeu? E aí, coloque e esquece. Realmente esquece. Esquece. Inclusive, deixa até de seguir o nosso Instagram lá. Porque se você ficar vendo o resultado, você vai querer ficar mexendo. Entendeu? Deixa de seguir o Instagram. Porque, cara, não tem como. Eu tenho que cuidar porque, meu, eu tenho cliente. O dia a dia eu estou aqui. É a minha profissão. Mas você não vive disso. Se a tua profissão não é essa. Cara, coloque e esquece. Se a tua profissão é outra. Meu, eu sou marceneiro. Eu sou vendedor de carro. Eu sou empresário. Seja lá o que você for, não compensa você ficar olhando. Não compensa mesmo. Deixa na mão de quem está cuidando para você. Mesma coisa com um assessor. É você ter um assessor. Tá bom? Então, pessoal, eu quis dizer para vocês aqui que é o que eu faço. A diferença dos juros e do simples e composto. E que, sim, dá para você desenhar aqui uma forma de você ter uma renda. E uma última recomendação. Leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Vocês não vão se arrepender em nada, nada, nada. Beleza? É isso aí. Se você quiser fazer parte do COOP, na descrição do vídeo aqui tem as informações todinha. Tá ok? E se você já tem um capital maior e quer ter um software próprio para você. Um custo é maior, né? Bem maior. Porque o COOP não tem custo. Você entra em contato comigo e que a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? É isso aí. Sucesso e bons trades. Tchau, tchau.